Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer anunciou agora há pouco novas regras para o FIES, o financiamento estudantil. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela. Olá, Carolina. Olha, o novo FIES será dividido em três modalidades. Com isso, o número de vagas ofertadas por ano vai aumentar. No total, o novo FIES vai garantir 300 mil vagas, das quais 100 mil a juros zero para estudantes com renda mensal per capita de até três salários mínimos. Agora, o estudante terá mais opções de financiamentos. Além disso, o aluno vai saber, ao firmar o contrato, o valor total do empréstimo, ao contrário do que acontece hoje, em que há renovação semestral de acordo com o reajuste das mensalidades. Para garantir o novo FIES, o governo vai enviar medida provisória ao Congresso. A ideia é evitar a descontinuidade, o risco fiscal e operacional. Durante a cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou também mais 75 mil vagas já para este ano. A partir de hoje, com autorização do presidente Temer, nós ofertamos para o segundo semestre de 2017, 75 mil novas vagas, totalizando 300 mil contratos novos ofertados durante a gestão do presidente Temer. A publicação da portaria será feita amanhã pelo Ministério da Educação. A adesão das mantenedoras também para a proposta de oferta de vagas, distribuição das vagas que serão ofertadas e inscrição dos estudantes no processo seletivo regular, de acordo com as regras estabelecidas pelo próprio programa FIES. E consagrando uma oferta global para o ano de 2017, de 225 mil contratos neste ano em curso. E a partir de amanhã, as maiores economias do mundo se reúnem em Hamburgo, na Alemanha, para participar da cúpula do G20. Na pauta, temas como terrorismo, refugiados e meio ambiente. Na reportagem da TV NBR, você vai saber como surgiu esse grupo e qual a importância dele para o cenário mundial. Criado a partir das crises econômicas que afetaram vários países na década de 1990, o G20 nasceu em 1999 para tratar das necessidades e desafios do sistema financeiro internacional. De lá para cá, as pautas foram ampliadas. E hoje, o grupo é considerado um dos principais espaços de discussão e tomada de decisões do mundo. Há uma demanda por governança no mundo contemporâneo. E há uma demanda por espaços mais apropriados, espaços institucionais mais apropriados, nos quais os países possam dialogar, possam estabelecer formas de coordenação, possam tentar de alguma forma harmonizar esforços no sentido de responder a esses desafios de governança em diferentes campos, não apenas em matéria econômica. O G20 é formado pelas maiores economias do mundo, como Alemanha, Estados Unidos, China e Japão, e a União Europeia. Os países do grupo detêm 90% do PIB mundial, são responsáveis por 80% do comércio internacional e reúnem dois terços da população mundial. O grupo também é responsável por 84% das emissões de gases que provocam o efeito estufa. No G20, o Brasil ocupa posição de destaque por seu compromisso com a preservação do meio ambiente e também por ser um dos maiores produtores mundiais de comida. O Brasil é também considerado um país muito importante do ponto de vista agrícola, somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo e, portanto, isso hoje é fundamental para a economia mundial. A cúpula do G20 vai ser realizada nos dias 7 e 8 de julho, em Hamburgo, na Alemanha. Na pauta desta edição, devem entrar temas como aquecimento global, imigração, terrorismo e comércio internacional. E o Brasil deve levar a experiência que teve no tratamento desses assuntos. O Brasil pode colaborar com todos os temas. Na questão do ciberterrorismo, nós temos uma experiência importante nessa questão, porque é uma área onde o Brasil avançou muito nos últimos anos, a área de tecnologia da informação e telecomunicações. Então, as nossas empresas, nossos organismos, eles estão preparados, eles têm medidas de segurança muito apropriadas. Veja, por exemplo, que no caso das Olimpíadas e no caso da Copa do Mundo, o Brasil estava muito bem preparado e não aconteceu absolutamente nada, porque a gente tem know-how nessa área. Também há expectativa de que o governo brasileiro fale sobre o processo de recuperação da economia do país. É uma grande oportunidade para o Brasil e para as autoridades econômicas, o ministro Henrique Meirelles estará presente, de também mostrarem à comunidade internacional o que consideram ser os aspectos positivos da trajetória recente da economia brasileira, ou seja, uma trajetória de recuperação, segundo o próprio governo. O repórter NBR fica por aqui. A gente volta em uma hora na nossa próxima edição, ou em qualquer momento direto do Palácio do Planalto, com a coletiva do ministro da Educação, Mendonça Filho, sobre o FIES. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho